E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, rapaziada. Apesar da correria que vai ser esse dia de hoje, eu tô muito de boa. Hoje eu vou fazer várias coisas durante esse vídeo. E a primeira delas que eu vou fazer aqui é sair daqui de casa e ir comprar algumas coisas lá pra casa nova. E não é essa casa nova aqui não, né? Essa casa aqui é a nova casa de gravação, é uma casa nova. Porém, vocês sabem que eu comprei uma casa nova pro meu pai e pra minha mãe. E eu peguei essa casa pra dar uma reformada nela, pra daí ela ficar tinindo pra gente, sabe? E tá faltando pouquíssimas coisas. Eu comprei algumas coisas na semana passada e agora eu tenho que comprar mais coisas ainda. E eu vou aproveitar também que eu vou fazer isso lá no shopping e já vou tentar comprar alguma roupa pra mim. Vamos ver se eu consigo comprar alguma roupa. Eu sei que é assim. Vamos pegar aqui, ó, a caminhoneteira pra nós sair daqui de casa. Yantubis. Bora! Vamos lá comigo? Vamos, pô. Tanta casa nova que até confunde, né? Então, mano, essa reforma aí eu vou te contar, hein, mano. Já faz tempo, hein, que tá nessa reforma. Rapaziada, já faz quase um ano, mano. Eu não sei o que aconteceu lá, sabe? Eu contratei um pessoal pra cuidar da obra pro negócio ser mais rápido e tal. Mas, pelo jeito, acabou não dando nada certo, né? Demorou demais. Até porque esse tempo eu acho que dava pra construir uma casa, né? Dava pra construir uma casa. Eu sei que falta pouco, então eu vou lá pra começar a finalizar algumas coisas. E vou levar vocês aí junto comigo. Yantubi, vai na bolé, Yantubi? Aqui é o Brian, sim. Esse é o Brian da quebrada? É, mano. Será que é mesmo, rapaziada? Mais ou menos, né? Vocês acham que o Ian tem cara de quem dirige bem, galera? É, não sei não, hein, mano. Galera, deixa no comentário sério, mano. Eu sou boleio, filho, confia. Mano, olha pra cara dele, velho. Olha pra cara dele dirigindo. Tô acostumando com a caminhonete. Já tá dando desculpa, mano. Mais ou menos, né? Ela tá dando desculpa, mano. Tô falando, rapaziada. Tô falando aqui que não acostumou com a caminhonete. Mas esse dia ele fez uma navagem com o Una ali, mano. Vou te contar, hein? O bicho é bracinho de dinossauro, mano. Bracinho de dinossauro. Meu negócio é moto, mãe. Cuidado aí, raspar no muro, hein? Tem seguro? Bracinho de dinossauro. Não, tem seguro, mas não é pra usar dessa forma, né? Não é pra usar, então tá bom. Vou com cuidado. Ai, meu Deus. Eu vou aqui, eu vou começar a rezar e eu espero que na hora que eu terminar a minha oração, a gente esteja chegando lá no shopping já. Chegamos aqui no shopping, mano. Faz tempo que eu não venho aqui, hein, velho. Ô, esse lugar tá calmo hoje, hein, galera. Geralmente isso aqui tá um bolo louco, mano. Um bolo louco. Tem um pessoal brincando com os cachorrinhos ali. Tá aquela tranquilidade. Aquela tranquilidade daquele jeito. Londrina é um lugar tranquilo. Vamos entrar aqui pra dentro agora aí e vamos até a loja que a gente precisa. Já tem a listinha aqui de algumas coisas que eu preciso comprar e vamos ver se eu encontro tudo pra já instalar isso aí o mais rápido possível. Eu já comprei os lustres lá da casa, comprei dois lustres, mano. Nervoso, vai ficar muito bonito. Três, na verdade, comprei um pro quarto dos meus pais. Então agora tá faltando só essas coisinhas aí que a gente tá vindo ver. Olha aí, galera. Já comprei várias coisinhas, mano. Um dos lá pra fora da casa, tá ligado? Tudo aqui, tudo... Ó, mais LED. Uma lâmpada. E, mano, não acabou por aqui não, velho. Tem mais coisa ainda pra mim ver, sabe? Só que eu acho que eu não vou conseguir encontrar nessa loja, mano. Por mais que aqui tenha tudo. Até uns painéis aqui, ó, pra testar as luzes, mano. Olha que da hora. Ah, não tem maturidade pra ficar vindo esses negócios não, mano. Fica apertando. Ó, eu sei que essa parada de mudança, mano, é uma loucura. Imagina então uma casa nova, galera. Onde você vê aqui uma torneira, tá ligado? Custa R$ 1.800. Como que você muda em paz? Me fala. Você muda triste, mano. Você muda assim... Meu Deus. R$ 1.800 na torneira? Eu nem vi, nem quero ver. O negócio é comprar aquela de plástico mesmo. É, lógico. Aquela raiz e macha, né? Lógico. Sai água do mesmo jeito. Eu sei que, mano, aqui, ó. Já foi uma graninha aqui. E eu vou pagar ali agora. E vou tentar dar uma passada numa loja de roupa. Pra ver se eu compro ali uma roupinha pra mim. E vocês já me falam se a roupa vai ser bonita ou não. Vamos ali. Olha aí, rapaziada. Escolhi aqui um corta-vento pra mim. Escolhi uma calça aqui também. Da Puma. Edição do Neymar. Essa aqui, hein? Esquece. Ó. Ossinho vermelho. Massa pra caramba. Uma calça também. Da Puma. Olha aí. Eu curto essas calças, mano. E pra fechar com chave de ouro. Um tênisão, né, mano? Ó. Esse tênis aqui tá chave, hein, mano? Tô nervoso. Eita pego. Aí. Aí sim, hein? Aí, rapaziada. Compramos aqui as roupas, mano. Mostrei ali pra vocês. Agora eu vou voltar lá pra casa pra levar tudo isso. Que, mano, já tem uma sacolaiada aqui, mano. Duas sacolas com nós, mais as que tá no carro. Maluco? Olha o que virou o banco de trás. Compra, filho. Tem tanta coisa no banco de trás ali que eu não sei se o banco de trás é de uma camionete ou de uma Kombi, mano. Sério mesmo. Galera, aproveitei pra dar uma passada aqui na casa nova dos meus pais, né? Que tá em reforma, tá ligado? Meu Deus, quase que eu caio num buraco aqui. E eu quero mostrar pra vocês como que tá indo, tá ligado? Porque tá ficando bem legal e falta muito pouquinho, mano, pra ficar pronto. Ó, essa parte aqui, ó, é o jardim de inverno de dentro da casa, mano. Já tô direto aqui, ó. Isso aqui, ó, é novo, mano. Esses vidros, eu acabo de colocar, acabou de ser instalado. E eu tô curioso pra ver como é que tá a vista ali do fundo, né? Porque a sacada de vidro, ela vai ficar assim, profundo. Então, eu acho que vai ficar uma vista bem maneira, mano. Ó, aqui, ó, já tem os vidros. Mano, o vidro é tão transparente que não dá nem pra ver. Vocês me desculpem a piscina ali, rapaziada. É porque, mano, como tá tendo a obra ali, a piscina tá toda cagada, mano. Tá toda cagada. Ó, rapaziada, tá instalando ali os vidros lá em cima. E, mano, olha a diferença que deu, velho. Olha a diferença. Mano, tá ficando muito louco isso aqui. Ficando top, hein? Ó, fundão aqui. Fundão vai ficar enorme, mano. E essa piscina aqui, eu vou mudar ela, tá ligado? Por isso que ela já tá até vazia. Eu sei que, mano, deu um contraste louco com os vidros ali. É, deu um contraste nervoso aqueles vidros, né, mano? É chico demais, mano. Isso é louco. Ó, inovou o bagulho, velho. Inovou. Agora eu preciso ver aqui, ó. Dar um trato aqui nessa parte aqui, né, mano? Tem a parte do muro aqui, ó, que tá quebrando. A parte do muro que tá quebrando dá até medo, mano. Quer ver? Vou mostrar pra vocês. Não podia nem estar debaixo aqui, mano. Vai que eu morro, sotei errado. Mas aí aqui, mano. Ó o muro. O muro rachando, mano. Vai, rapaziada. Nossa senhora, mano. Põe ali. Eita, pega. Tá torto o bichão, hein? O muro faz assim e depois faz assim. Tá torto, hein, mano? Nós vamos sair daqui, mano. Eita. Tá bem tortinho. Mas a gente tá tentando resolver, tá ligado? E provavelmente vai ser resolvido entre a gente aqui e os vizinhos, né, mano? Porque esse muro aqui, ele faz parte aqui das duas casas. Então tá aí. Mais um negócio aí pra gente resolver. Eu acredito que vai dar tudo certo. Agora aqui, ó. Vamos olhar pro lado bom aqui, ó. Aqui é o lado que tá ficando prontinho. Que tá top demais, mano. Eu sei que tá ficando tudo muito legal. E olha essa salinha aqui de gravação do futuro aqui, rapaziada. Como que tá? Nossa. Fala aí, Guiã. O que você achou? Ah, você é louco. Essa linha de gravação aqui vai ficar louca, mano. Só que eu tô pensando em fazer umas mudanças aqui, mano. Acho que essa cor clara aqui, eu não sei não. No teto, mano, não tenho o que falar. O teto tá monstro. Fazer. Né? Mas quem sabe uma parede aí no futuro aí de uma outra cor, galera. Sei lá, tipo vermelho, preto, cinza, né? Igual lá na sala de gravação que a gente tem, na casa de gravação. Já que essa daqui vai ser uma casa pro meu pai e pra minha mãe, eu também botei meu cantinho aqui com eles. Vou morar junto com eles. Vou dividir meu tempo da casa de gravação com essa casa aqui. Então eu tava querendo fazer um estúdiozinho de gravação aqui, sabe? Pra ter aquele meu cantinho aqui de gravar na casa do meu pai e da minha mãe. Outra coisa que tá ficando muito louca, mano, é o meu quarto. Vou mostrar um pouquinho do meu quarto, só pra vocês verem como que ele ficou, mano. Olha aqui o meu quarto, mano. Isso aqui vai ser meu closet, né? Vou guardar a roupa, ó, a cabeceira do banheiro aqui, a cabeceira da cama, né? Mano, tô pensando em colocar um espelhão aqui, não sei ainda, mano. Ou deixa assim mesmo, sabe? Não sei. Ó, banheiro, rapaziada. O banheiro tá daquele jeito, prontinho, filé. Tá ficando bem legal, mano. Eu não vejo a hora disso aqui ficar pronto. Sério, rapaziada, eu não vejo a hora disso aqui ficar pronto, mano. Eu quero muito ver esse quarto aqui pronto. Quero muito ver o quarto novo dos meus pais pronto. Vocês não têm noção, mano, de como que eu tô ansioso pra que esse momento chegue logo, né? Porque é um momento, assim, que a gente já tá esperando há bastante tempo. Já voltei aqui pra casa. E, ó, olha o jeito que ficou o tênisinho novo, mano. Toma. Nossa, eu fico nervoso, hein, mano? Você é louco, filho. Galera, ficou massa, hein, mano? Já fazia um tempinho que eu queria ir no shopping pra pegar e comprar um tênis pra mim, sabe? Uma blusa, um cortamento, uma calça. Eu acho que eu não comprei muita coisa dessa vez, mas, mano, eu não sou muito bom pra comprar roupa. Eu não tenho paciência pra ficar na loja de roupa escolhendo, escolhendo, escolhendo. Galera, eu fico doido, mano, se eu fazer isso. Te juro, se eu ficar mais que uma hora dentro do shopping, eu saio correndo de dentro do shopping, mano. Porque, não sei, me dá um troço. Eu sei que, assim, eu vou ensinar nesse vídeo hoje, mas amanhã eu tô de volta. Fica ligado aí no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.